Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo diretamente de Botafogo, Rio de Janeiro, Brasil Do bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro Uma moto, a minha irmã, aí na frente, não essa aí, essa aí é a minha amiga Minha moto amiga, ali é a minha irmã, uma GS1200 Como eu sempre falo, tem muito no Rio de Janeiro, hein Cada vez mais essa moto, impressionante É, o tema hoje vai ser primeira moto, galera Qual deve ser? Todo mundo, acho que algumas pessoas me olhando e eu fingindo que eu não tô nem aí Qual vai ser? Até que eu já tô mais cara de pau e a pessoa, olha, eu realmente não tô nem aí Mas, qual vai ser? Qual vai ser não, né Só vamos falar sobre a primeira moto, qual deve ser a primeira moto, galera Isso é uma coisa que eu já falei várias e várias vezes Só que dentro de outros vídeos Então não ficou muito, eu acho que eu não tenho um vídeo assim Com esse título, né, primeira moto Eu nem sei se vai ser esse título, tá? Mas eu acho que sim Então o que eu acho, primeira moto, galera Você que tá começando de moto Você que tá empolgado, vai fazer 18 anos aí E quer tirar sua carteira Ou então já é mais velho Mas vai tirar sua carteira de moto, não importa Seguinte, galera Primeira moto Qual que deve ser a sua moto, eu vou falar o seguinte A pergunta não é qual deve ser a primeira moto, sim, qual não deve ser É muito mais fácil eu fazer um vídeo assim Qual não deve ser a sua primeira moto, minha irmã, eu passei Qual não deve ser a sua primeira moto Então assim, entenda o seguinte Qualquer moto você pode ter como primeira moto Menos Menos O que vocês acham? Em primeiro lugar As big trails As big trails Elas são muito menos Elas são menos ariscas Do que as super esportivas Um pouco a pouco a coisa Mas Tem menos velocidade final Mas Elas são as motos mais difíceis de pilotar Assim, não é que ela seja difícil não Ela é facílima Mas para quem tá começando É a moto que eu acho que a pessoa Fica mais insegura de pilotar Vai ser a big trail Por quê? Porque é uma moto grande É uma moto pesada É uma moto grande É uma moto mais difícil A pessoa tem que ter mais experiência com a moto Entendeu? Para ter uma big trail Apesar que na prática isso não acontece Ninguém vai comprar uma big trail de cara, né? Mas Vai que vai, né? Então vamos aqui Falar sobre todas as possibilidades Então a primeira moto que não deve ser Big trail, galera Big trail é a última das opções Pelo menos eu acho isso É Eu acho que é uma moto totalmente inapropriada Para quem é inexperiente A big trail, cara Apesar de ser a moto O cara me passou agora Eu falei dele Agora é ele que me passou Apesar de eu achar a moto super segura E é É a moto mais segura que tem Para quem tem experiência Não para o iniciante, né, cara O iniciante de big trail é loucura É muita loucura, na verdade Eu vim para lá Eu fui para lá não sei para que também, né? Mas vê que é para o vídeo render Não, mas galera Big trail não existe, galera Big trail não existe O cara que vai começar E pegar uma big trail Na boa Isso aí não existe Ah, mas eu já ando Na moto do meu pai Não, mas aí você vai tirar a carteira Por uma formalidade, entendeu? Você já sabe andar de moto O cara que está começando Que não sabe andar de moto A primeira moto Não pode ser uma big trail Número um Segundo lugar Não pode ser uma super esportiva Não pode ser uma super esportiva Não pode ser uma S1000RR Não pode ser uma Rap Sol Não pode ser uma ZX10 Não pode ser E repare que não são só mil cilindradas Quer dizer, eu vou falar agora Não pode ser uma ZX6 Não pode ser uma Daytona 675 Não pode ser Não pode ser super esportiva, galera Por quê? A moto super esportiva Ela é outra tocada, galera A marcha longa A moto super rápida Super ágil É... É semi-guidom Dificulta um pouco O posicionamento É esportivo É pra frente Então, cara Por isso tudo Não pode ser uma... Outra GS 1200 Caraca, meu irmão Muita GS 1200 Já vi várias aqui Então, assim, galera Não pode... Ah, não Essa aqui é a mesma Não pode ser... É... Uma super esportiva Entendeu? Independente da cilindrada É... Tanto faz Se é uma... Ah, mas é uma 600 cilindradas Cara, meu irmão Uma super esportiva 600 cilindradas Anda mais Do que uma Naked 1000 É lógico Anda muito mais Vou... Exemplo, por exemplo Uma... Aí já não é 600 É 750, né? Mas, por exemplo Uma Red 750 Chega a 300 por hora, pô Uma CB1000 Não chega Uma Z1000 Não chega Ou seja Obviamente que Uma Daytona 675 Chega a 300 por hora, cara Se tiver alguma Uma mínima preparação Então As motos andam muito mais Que as Naked As super esportivas E o fato da posição Como eu falei Ficar pra frente Muito inclinada Mais cansativa Mas assim O mais de tudo O que eu não indico É o seguinte As super esportivas São muito sensíveis Ela tem o freio Muito sensível Ela tem a troca de marcha Muito sensível Ela tem a aceleração Muito sensível Ela tem uma... Uma... Porra, uma aceleração enorme Ela... Cara Não é a moto pra principiante Resumindo, galera De resto De resto Obviamente Uma Rayabusa Também não é a moto Pra ser a primeira moto Né, galera Mas de resto Motos Naked Motos Naked E motos Trails Não Big Trails Até 600 cilindradas Está valendo Qualquer uma Que você quiser Vai na boa O que importa mais É o seu modo de condução É óbvio Que eu indico Como Assim Num mundo ideal Até 300 cilindradas Você pegar uma 150 Depois uma 300 Depois você pega A que você quiser Na verdade Na quarta Você está pegando Uma... Uma moto Super esportiva Ou uma Big Trails Ou na terceira moto Entendeu? Mas eu recomendo Sempre você Pelo menos Tem umas duas Uma de 100 Até 200 cilindradas Outra de umas 400 Ou 600 Outra de ilimitada É... Ou seja São... Na terceira moto Você está pegando A moto dos seus sonhos Vamos dizer assim Se for uma Big Trails Ou uma super esportiva E até lá Com motos Menor cilindrada Agora É... Se a pessoa Por exemplo Falar o seguinte Ah, eu quero pegar De cara Uma... Vamos dar um exemplo Esdrúxula Eu quero pegar Uma Zemil De cara O que você acha? É lógico Que eu não acho bom Entendeu? Agora Se a pessoa For responsável Se a pessoa Começar aos poucos Se a pessoa Tem aquela Combi Aquela van Ali Que está Que nem uma doida Chega até para o lado Se a pessoa For responsável Se a pessoa Tiver paciência Se a pessoa É... Como é que se fala? For devagar Realmente Começar em vias Com pouca Pouco movimento Ou seja Se a pessoa Fizer um trabalho De desenvolvimento Na moto Entendeu? Tranquilo Sem pressa Pode ser também Entendeu? Ah, quero pegar Uma Hornet Agora não tem mais Mas tá Uma usada Uma CB650F Uma... Cara Essas motos naked Uma... XJ6 As motos naked Por exemplo A XJ6 A... A Hornet Mesmo Enfim Todas essas De 60 cilindradas Que a galera Tanto gosta Essas aí Estão beleza De pegar Entendeu? Eu não sou contra Mas eu também Não sou a favor É tipo assim Aí vai depender Muito da pessoa Entendeu? Vai depender Muito da pessoa Não... Não... Eu... Assim... Eu preferia Não indicar Uma moto assim Entendeu? Eu acho que seria melhor Pra quem tá começando Pegar primeiro Uma outra Entendeu? Uma... Uma 150 cilindradas Fica seis meses Já pega uma ousada Entendeu, galera? O ideal é você pegar A primeira moto Se você quer Por exemplo Uma 600 Não vai comprar uma zero Pega uma 150 Ousada, cara Baratinha Entendeu? E aí você vai ficar com ela Já sabendo Que daqui a pouco Você vai se desfazer dela Entendeu? Quando você sentir Que tá preparado Que na verdade A gente nunca tá Sempre que a gente pega A moto nova A gente estranha E tal Mas enfim Quando você estiver Mais preparado Entendeu? Aí o que você faz? Aí sim Aí você vai vender a moto Não vai tomar prejuízo Vai vender a moto Que você pegou ousada Você perde menos E aí você compra A sua moto Ou ousada Ou zero Não importa Entendeu? Então é isso aí, galera A primeira moto É isso Qual não deve É isso que eu falei Vou fazer um off-road aqui O off-road dela Dessa moto É isso aqui Isso aqui É o off-road Dessa moto Ó, esse aqui É o off-road dela Não é uma trilha selvagem No meio da Amazônia Não é, né, cara? Pô Mata Atlântica Virgem Não é É fazer esse tipo de coisa Não recomendo também Porque não Não é uma coisa bonita De se ver Mas não tinha ninguém ali Não atrapalhei ninguém E me adiantei, né, galera? E é isso aí Então a primeira moto Qual não deve ser Resumindo Big Trail E super esportiva, galera E Naked Dá pra forçar uma barra? Resumindo é isso Quer forçar a barra E pegar uma Naked? Beleza, meu irmão Vai com tudo Quer dizer Compra, mas vai devagar Vai aos poucos Mas a Naked, beleza Ela tem um comportamento Mais tranquilo, entendeu? Ela tem uma posição De pilotagem mais fácil E ela também não é tão pesada Então facilita aí É uma moto relativamente Bem fácil De conduzir Exceto pela potência Que você tem que tomar cuidado Pra você não se empolgar demais E não ter experiência Pra sair das situações É isso Pegar noção de trânsito E mais um vídeo Do Fernando Motto Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Espero ajudar vocês aí Na escolha da sua primeira moto Um abraço pra todo mundo aí Fui! Tchau! 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 Tchau!